Bom dia, Copi! Não, não, não dormi mais do que a cama não, tô atrasada hoje. De propósito, eu estava esperando dois números importantíssimos. Aqui no Brasil foi divulgado agora há pouco pelo IBGE a inflação de setembro, a inflação oficial, o IPCA. E lá nos Estados Unidos, acabou de sair agora, foi divulgado o payroll, os números do emprego da maior economia do mundo. E por que esses dois números são tão importantes? Vamos começar pelo Brasil. A inflação no Brasil esperada para setembro seria o recorde, o pico da inflação, na opinião do Banco Central. E daqui para frente, a inflação deve se desacelerar. E não deu outra. A inflação ficou em 1,16%. É a maior inflação para o mês de setembro desde 1994. Anualizada, a inflação atingiu 10,25%. E também é a maior inflação anualizada desde fevereiro de 2016. Acumulada no ano, a inflação medida pelo IPCA está em 6,9%. E a gente já viu que o Banco Central disse que vai elevar a taxa básica de juros até onde for necessário para ancorar as expectativas futuras de inflação. A expectativa do Banco Central é que a inflação feche esse ano em 8,5% e que ele consiga entregar no ano que vem uma inflação de 3,7%. O outro número que eu fiquei esperando é o payroll, o número de pedido, o número de empregos formais criados na maior economia do mundo. A expectativa era de uma criação de 500 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. E foram criados apenas 194 mil. Uma frustração. Esse número mais baixo, para nós, os países emergentes, ele foi até muito bom. Por quê? Se a criação, se a geração de empregos na maior economia do mundo está se desacelerando, o Banco Central americano vai adiar ou pode adiar a retirada de estímulos da economia e ainda, principalmente, a volta da elevação nos juros, que estava prevista já para 2022. E na última reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, eles haviam dito que a retirada de estímulos poderia começar em novembro. Esse payroll mais fraco, ele quebra uma das condições ditas pelo presidente do Banco Central de lá, Jeremy Powell, que deveriam ser atingidas para que os juros voltassem a subir e os estímulos fossem retirados. Segundo Jeremy Powell, o que os Estados Unidos estão mirando? Geração de empregos. Então, essa é uma condição. Se o payroll veio mais fraco, ao invés de retirar os estímulos monetários em novembro, isso pode ser adiado. E a outra condição era uma inflação elevada acima da meta por muito tempo. Essa condição persiste. E é por causa dela que as autoridades nos Estados Unidos já estão pensando em retirar os estímulos e aumentar juros no ano que vem. A inflação americana, acumulada em 12 meses, está acima de 5% há vários meses. E por falar nisso tudo, vamos falar dessa semana. Uma semana difícil, onde a crise energética global mostrou a sua cara. Tivemos problema de desabastecimento no Reino Unido, problemas de abastecimento de gás natural na Europa, de carvão na Índia. A China estava em feriado, mas a gente viu que lá na China eles andaram tendo problemas também de energia na produção. Segundo os chineses, por causa de preservação do clima, já que o carvão, o combustível fóssil, ele é a maior matriz energética chinesa e a China estava de feriado. Mas enfim, a crise energética fez com que o preço do barril de petróleo nessa semana alcançasse o seu nível mais alto desde 2014. Ultrapassou os 80 dólares. E aí, lá nos Estados Unidos, a Secretaria de Energia disse que os Estados Unidos podem usar as reservas estratégicas de petróleo para baixar o preço do combustível. A última vez que os Estados Unidos fez isso foi numa guerra civil da Líbia, lá em 2011. Portanto, a situação realmente é preocupante. Nós estamos convivendo com os efeitos colaterais da recuperação das economias no pós-pandemia. O desarranjo nas cadeias produtivas causou essa inflação de commodities, principalmente combustíveis e alimentos. E aí, nós tivemos a China como a grande protagonista que resolveu importar quase todo o milho e soja do mundo, causando uma pressão na cadeia de alimentos. A OPEP demorou demais para começar a aumentar a produção de petróleo e a economia, em geral, recuperou mais rápido do que o aumento da oferta de petróleo. E aqui no Brasil, claro, tivemos a crise energética que continua e foi a principal responsável por essa inflação de 1,16% em setembro. Três fatores pressionaram muito os preços. O item alimentação, o item transportes e o item habitação. Habitação. Habitação inclui consumo de energia. 0,41 pontos dessa inflação de 1,16% foi gerada por habitação. Em segundo lugar, veio o transporte e em terceiro, como eu disse, a questão da alimentação. Portanto, 86% da inflação no Brasil foi provocada pelo aumento do preço desses três grupos tão importantes e tão essenciais para o brasileiro. Assim, eu me despeço aqui. Te encontro na segunda. Até lá. E o que você está fazendo? Eu estou sabendo. Você vai se inscrever para ser um assinante do Panorama Cooperativo. É do sistema OCB. O link está aqui. Até lá. Música 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 Música